Sabe quando você começa a se sentir culpado por ter agido por impulso, por ter agido mal, por ter agido sem empatia, e você sabe que esse comportamento não é condizente com a sua personalidade, mas você sabe que estava muito estressado, estava muito sobrecarregado com as demandas, de repente de um relacionamento, de uma relação de amizade, uma relação na família, e você reagiu assim por impulso, por estresse, mas no fundo você é uma pessoa com empatia? Bom, talvez você tenha desenvolvido o que algumas pessoas chamam de narcisismo reativo, e nesse vídeo eu vou te explicar quais são as cinco etapas do narcisismo reativo e como você pode evitar que isso aconteça com você. Mas, óbvio, só deixando claro, eu sei que o termo narcisismo reativo não é um construto técnico, não é um termo científico da psicologia. O que eu conheço como mais próximo disso seria a hipercompensação do esquema de autossacrifício. Mas, infelizmente, esse termo mais técnico eu sei que poucos de vocês conhecem, então eu tomei a liberdade de usar aqui o termo simplificado apenas para atrair a atenção de vocês, estou explicando aqui que o certo seria a gente falar a hipercompensação do esquema de autossacrifício, que é uma característica da personalidade, eu posso falar mais sobre isso. Vou deixar um vídeo falando sobre autossacrifício aqui e deixo os comentários liberados para vocês falarem se gostariam de um vídeo mais completo sobre isso, se tem alguma dúvida sobre o autossacrifício e como que ele ocorre. Mas falando, então, sobre as cinco etapas desse suposto narcisismo reativo, a primeira etapa é quando você simplesmente não consegue dizer não. Então você não consegue colocar limites em nenhuma relação, não consegue estar indisponível, não consegue cuidar de si. Tudo que uma outra pessoa precisa, você está disponível para ela e sempre que ela te solicita, você nunca vai dizer não. Você nunca consegue se mostrar indisponível e frustrar uma expectativa de outra pessoa. Como consequência disso, você vai para o segundo nível, que seria a sobrecarga pelo excesso de tarefas e pelo excesso de responsabilidade. Veja, na nossa vida, como eu falo aqui em diversos vídeos, é perfeitamente normal e esperado que haja uma troca. Em muitos momentos, nós estamos exercendo o papel de cuidado e, de fato, isso acontece. Em muitos momentos, nós temos sim que trabalhar para sustentar um membro da família, uma esposa, um filho, uma filha, algum familiar, ascendente que seja, mas para dar algum grau de suporte. Em muitos momentos, existe uma pessoa doente, nós estamos ali cuidando de forma voluntária e está tudo certo. Isso não é nenhum sacrifício, não é nenhuma dor, não é nenhum crime, nada disso. Entretanto, há um limite que nós conseguiríamos dar conta. O problema é quando a gente sabe que existe esse limite e vai aceitando, deliberadamente, ultrapassar esse limite, desrespeitar esse limite. Quando acontece isso, há uma sobrecarga e essa é a segunda etapa do chamado narcisismo reativo. A terceira etapa é quando você percebe que foi acumulando esse excesso de estresse, excesso de responsabilidade por se preocupar demais com as pessoas, por não conseguir dizer não, porque tem uma boa intenção e você começa a ficar frustrado com isso. Então, no primeiro momento, você estava agindo de boa intenção, não conseguia dizer não e se sentia bem com isso. No segundo momento, na segunda etapa, você começa a ficar estressado, você começa a ficar sobrecarregado. Na terceira etapa, isso já vai para um nível em que você fica expressamente frustrado porque você começa a criar até a expectativa de, bom, um pequeno reconhecimento, uma palavra de validação, um elogio, algum tipo de reciprocidade e nada disso acontece. E por que isso não acontece? Em parte, porque você foi deixando claro para as pessoas que você fazia o que fazia de boa intenção. Então, as pessoas não foram vendo isso como um sacrifício da sua parte ou como um esforço. Elas foram vendo isso como uma solicitude, como você fazendo o que você já queria fazer, o que você gosta de fazer. No fundo, as pessoas talvez admiram, gostam do que você faz, mas elas nem se dão o trabalho de validar, talvez porque elas podem ter a mente muito acelerada, ter pouca empatia, ter pouca habilidade social, mas em parte porque você também foi condicionando elas a terem esse olhar. Só que aí você fica frustrado e começa a desenvolver sintomas psicológicos e emocionais. Quando isso acontece, você pode ir para o quarto nível, para a quarta etapa do ciclo do narcisismo reativo, que é quando você fica tão estressado, fica tão frustrado com a falta de reconhecimento, fica tão sobrecarregado que você começa a reagir mal. E como que você reage mal? Alguém te solicita? Uma pessoa que você, até pouco tempo atrás, era solícito? A pessoa te solicita e você reage de forma intransigente. Você reage de forma incisiva, de forma reativa. Você corta a pessoa rapidamente. Você faz uma crítica ao excesso de solicitações que a pessoa faz. Você começa, até muitas vezes, a se vitimizar, a dizer que a pessoa nunca reconhece, a dizer que a pessoa nunca te valoriza e a demonstrar o quanto você está insatisfeito com isso. Você começa, inclusive, a demonstrar a sua insatisfação com a relação. Você pode entrar quase num nível de esgotamento afetivo por conta disso. E quando isso ocorre, você chega na quinta etapa do ciclo do narcisismo reativo, que é quando você começa a ficar culpado com isso. E você fica tão culpado que você começa a se isolar. Então, você teve um momento de descontrole, um momento de agressividade, você reagiu de forma incisiva, você sente culpado, porque você tem empatia, consegue reconhecer que isso não só é errado, como não é condizente com a sua verdadeira personalidade, e você se afasta da pessoa, você se isola. Só que, pessoa que está fazendo essa leitura, o que ela pode interpretar disso? Primeiro, que você estava agradando ela no início só para manipulá-la. Ela pode rotular isso como narcisismo. Segundo, ela interpreta a sua reação não como uma sobrecarga, não como um estresse, mas como uma hostilidade. Então, ela coloca isso no rótulo do narcisismo. E terceiro, quando você, agindo pela culpa e pelo constrangimento, normais e saudáveis, você se afasta, a pessoa agora rotula isso como tratamento de silêncio. Então, no fim das contas, o suposto narcisismo reativo nada mais é do que uma dificuldade de estabelecer limites, uma falta de habilidades de comunicação, uma falta de capacidade de você se preservar e a interpretação deturpada da outra pessoa. Falta de clareza, falta de entendimento e falta de habilidades sociais definitivamente estão acabando com as relações. Muito mais do que o narcisismo, porque se a gente for pegar estatisticamente, transtorno de personalidade narcisista não é tão prevalente assim como muita gente faz parecer. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu quero saber quem aqui já teve algum episódio desse suposto narcisismo reativo. Lembrando, mais uma vez, os colegas que fazem ameaças e querem me denunciar aí no conselho, que eu sei que o construto técnico é hipercompensação do esquema de autossacrifício. Mas eu tomei a liberdade apenas de ser didático para levar um conhecimento técnico e fidedigno aqui para as pessoas que não são obrigadas a conhecer o termo tão técnico e tão cientificista. Espero que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. 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 Obrigado.